Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Leonardo David Trabalhar em Casa Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar acompanhando o meu canal E neste vídeo vou falar sobre Copywriting Vou falar sobre as características do Copywriter e também sobre gatilhos mentais Beleza? É um assunto muito importante Você pode usar nas suas publicações, nas suas postagens, nos seus vídeos, nos seus artigos Em todo lugar você pode usar o Copywriting Então Leonardo, o que é Copywriting? É escrever de uma maneira que consiga atrair a atenção da pessoa Mas tem que ser sutil e discreto O objetivo é guiar a pessoa a passar um processo de emoções que faz tomar uma decisão Então, quais são as características do Copywriter? Seja carismático Pessoas compram de quem elas confiam, de quem elas gostam Seja confiado Confiável, por quê? Porque as pessoas compram de quem elas confiam Venda a transformação e não o produto Venda a transformação que esse produto, com esse serviço pode transformar a vida da pessoa Mostre para ela a transformação que pode fazer na vida dela, entendeu? Entusiasmo nas palavras Fale com mais alegria Fale com amor As pessoas sentem isso também Use palavras emocionais Não deixe a pessoa escolher O que eu quero dizer com isso? Quando você está fazendo uma carta de vendas Você tem que tomar a decisão para a pessoa Não ofereça, por exemplo, três produtos Ofereça um só Seja direto, direto Não deixe a pessoa escolher Dê sempre mais do que você ofereça Então, se a pessoa for comprar uma coisa com você Um serviço Ofereça bônus Ofereça garantia Ofereça suporte Quando ela comprar um produto Ela vai ver que O preço que ela pagou Não chega nem a metade do valor agregado Que ela vai ter com esse curso, entendeu? Use palavras Palavras chaves dos seus clientes Por exemplo, dieta Ah, então, faça uma reeducação alimentar também Faça exercícios Não coma besteira Se alimenta bem Beba bastante água Use palavras relacionadas, entendeu? Palavras chaves Com seus clientes Quando você for conversar com elas Agora, sobre gatilhos mentais O que é gatilhos mentais? É uma técnica relacionada Com aspectos instintivos Emocionais e sociais Dos seres humanos Que conecta com as emoções Ó, a primeira Ela faz prestar atenção E a segunda Ela faz tomar uma ação Então, gatilho mental É muito importante O primeiro gatilho É o gancho Ele é bastante usado No início dos vídeos Por exemplo Quer aprender a falar inglês Em três meses Como eu aprendi Fique então até o final desse vídeo Entendeu? Isso é um gancho Vai fazer a pessoa ficar A pessoa ficar no vídeo Porque dizem que Os 15 primeiros segundos É o que conecta a pessoa Que faz ela ficar no vídeo Entendeu? Então, o gancho é muito importante Aprenda a emagrecer Com uma técnica muito simples Que hoje eu vou compartilhar com vocês Então, se você quiser aprender Continue assistindo esse vídeo No início do vídeo Entendeu? A história também A história aprende as pessoas A história é uma conexão Que acontece Quando você começa a contar uma história Quem usava bastante Era Jesus Por exemplo Nas parábolas Ele contava histórias Para as pessoas Entenderam? Para as pessoas entenderem Então, você pode relacionar A história Do seu avatar Com a história do seu produto Conectar os dois Fazer uma conexão Contar uma história Deixar a pessoa mais Interessada Em continuar assistindo Reciprocidade É um gatilho muito interessante Muito importante também É ajudar o próximo Entregar algo de valor De graça Algo de valor De qualidade De graça Dar o conteúdo De qualidade É educar as pessoas Isso que é reciprocidade Autoridade Ser bom no que faz É simples assim Você quer ser autoridade No assunto? Basta você ser bom no que faz Você resolver o problema De alguém Com entrevistas também Você consegue autoridade Por exemplo Eu fiz uma entrevista O Alex Vargas Ele me entrevistou Ele é uma autoridade No assunto Então, ele me entrevistando Eu já ganho uma moral Entendeu? Eu falo Caramba, o Leonardo Foi entrevistado pelo Alex Vargas E é uma troca ali De parcerias Porque tem pessoal Do meu público Que não conhece ele Como tem muitas pessoas Da audiência dele Que também não me conhece Então ele me apresentou É uma troca ali Então, para fazer autoridade Faça entrevista com as pessoas Da sua altura Também acima de você E também abaixo Porque todo mundo Tem uma oportunidade Todo mundo tem uma ideia Que pode ser compartilhada Entendeu? Agora, ansiedade E curiosidade Esse gatilho é muito bom Algo que vai acontecer Quero ver logo Por exemplo, novela Quando você deixa uma novela Aquele finalzinho Você fica Nossa, o que vai acontecer No próximo capítulo? Caramba, não vejo a hora De assistir logo Seriados, por exemplo Como a gente assiste Vários seriados? Porque a gente gosta E a gente vai ficando ali Querendo saber O que vai acontecer No próximo episódio Entendeu? Então, ansiedade E curiosidade É bastante usada Na televisão Antecipação Depois assiste o vídeo Por exemplo Eu estou falando aqui com você Ah, como criar uma fanpage No facebook Tal, tal, tal Eu também tenho um vídeo Que eu falo sobre Como criar um grupo Depois você dá uma olhadinha No meu canal Então, já estou antecipando Para você Quando sair desse vídeo Que eu estou mostrando De como criar uma fanpage Você vai ver Como criar um grupo também Então, a antecipação É bastante usada A simplicidade também Mostrar que a coisa é simples Por exemplo No meu curso Eu mostro às pessoas A minha técnica Eu mostro como que eu faço As minhas técnicas de venda Depois faço junto com elas Depois mostro resultados E para mostrar que é mais simples Eu mostro embaixo Os depoimentos Das pessoas também Que conseguiram fazer a minha técnica Então, a simplicidade também conta É muito importante Mostrar que também é possível Que é simples de ser feito A prova A prova gera confiança Depoimentos gera confiança Por exemplo Será que esse curso Do Leonardo Afiliado orgânico Funciona só com ele? Não Vai ver os depoimentos Vai ver que outras pessoas Também utilizaram o método E tiveram resultados E comentário de outras pessoas também Por exemplo Quando eu entro no vídeo Do YouTube Eu sempre Quando é grande o vídeo Eu sempre olho os comentários Antes Para me ver Se eu vou assistir até o final Senão não vou perder meu tempo Eu olho os comentários Nossa, muito bom Bacana o conteúdo Agregou valor Vejo as curtidas Vejo se é bom Eu assisto Então o comentário de outras pessoas Também prova O gatilho da prova social Restaurante que tem fila Por exemplo Quando você está ali Morrendo de fome Você não conhece o lugar que você está Tem dois restaurantes Um vazio Um cheio Qual que você vai entrar? Com certeza O que tem fila O que está cheio Fãs também Faz uma prova social Você vê aquele cara Que está acompanhando Agora Nossa, tem vários fãs Tem vários comentários O pessoal acompanha ele Então é uma pessoa interessante Para você acompanhar também Prova social Mexe bastante Gatilhos mentais Da escassez A urgência Aquela Nossa, meu Não posso perder essa promoção Vai acabar amanhã O desconto Daquela loja Ai, medo de perder Aquele desconto Ai, meu Deus Será que eu vou perder Aquele desconto Um exemplo de convites também Eu fui em um evento Que, nossa Nem estava tão lotado assim Mas Nos últimos dias Nos seis últimos dias Nossa, eu estava lá Está acabando os ingressos Corra agora para comprar Então causa uma escassez Caramba Vai estar lotado esse evento Que vou conhecer Então eu vou ter que comprar logo Esse evento Antes que acaba Eu vou comprar logo O meu ingresso Antes que acaba Entendeu? Agora o gatilho do bônus Surpreendeu o cliente O bônus tem que ser muito bom Não pode ser apenas Um bônus Tem que ser um bônus De qualidade Tem que ser a mesma qualidade Do produto Que está oferecendo E o bônus também serve Para quebrar objeções Do produto Entenderam? Por exemplo Um negócio de capilar De cabelo A pessoa é careca Ai você Vende um produto Para ela De arrumar o cabelo De ter cabelo Ai você pode quebrar Objeção Já Com o pente Já entregar o pente Para a pessoa Vai ser tipo Incompleto Você vai entregar tudo Para a pessoa Um bônus Que vai complementar A garantia A garantia Também o reembolso Você pode dar Um reembolso Para a pessoa Você pode dar 7, 15 dias 30 dias Dependendo do preço Do seu produto E do valor Se o valor For muito alto Você dá um valor Um tempo muito grande De reembolso De 30 dias Se o produto For baixo ticket De menos 200 reais Dá 7 dias Entenderam? E a responsabilidade Também do produtor Por que eu coloquei isso? Porque a garantia É a responsabilidade O reembolso Quando a pessoa Comprar No cartão de crédito Ou no boleto Ela tem ali a garantia Para pedir de volta O dinheiro dela Então quem fica ali Com o peso nas costas É o produtor É o produtor Entendeu? A responsabilidade É do produtor Interação e conversa Responder os comentários Se você tiver um canal No YouTube Ou um blog Sempre que os comentários Responda eles É muito importante Quando a pessoa Faz uma pergunta Ela deixa um comentário Ela quer uma resposta Interaja com todo mundo Surpresa Seja diferente Por exemplo Aqui no meu canal Sempre estou postando Coisas diferentes Para vocês De várias coisas Para desenvolvimento pessoal Marketing digital E empreendedorismo Para evolução E ser sempre diferente Para a pessoa Sempre encontrar Uma coisa diferente Sabe que Ali no canal do Leonardo Eu vou encontrar Uma coisa diferente Polêmica Um exemplo Tem que ser Contra intuitivo Significa Algo que vai Contra o bom senso Um exemplo Nossa Correr faz mal Você cria um artigo Uma headline Nossa correr faz mal Todo mundo Como assim correr faz mal Ela vai entrar ali E já vai Nossa Como assim correr faz mal Aí você explica Para ela que não Correr tal Faz bem Tal Junto com alimentação Tal 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 Então uma polêmica Uma polêmica Gera curiosidade Integridade Quem vai operar no futuro Então todos esses gatilhos mentais Você pode usar Mas com integridade Porque dependendo Do que você usar agora Vai dependendo do seu futuro Você pode ganhar um dinheiro agora Fazendo coisa errada Mas não compensa Tem que fazer coisa certa Porque no futuro É quem vai estar lá A integridade vai contar Entendeu O resultado As pessoas gostam De ver o resultado Antes de comprar Gostam de ver ali O depoimento Ver fotos Que as pessoas conseguiram Antes e depois De emagrecimento Há um exemplo Estética Se a mulher Vai fazer uma cirurgia De colocar silicone Ela vai no médico O que o médico vai fazer? Mostrar as pacientes Que ele teve Com o resultado Olha como essa ficou Olha como essa ficou A mulher já cresce os olhos Ah não Vou fazer com você mesmo Porque você é bom Me passou ali uma confiança Entendeu? Então a pessoa gosta Da transformação Ela gosta de ver ali O antes e depois Que vai causar esse serviço Esse produto com a pessoa E por último Comparação É você comparar o produto Com a pessoa Por exemplo Físico e digital Olha o produto digital Você pode assistir Quantas vezes você quiser Pode assistir na sua casa Na hora que você quiser Um exemplo O produto Q48 E ter mamãe sarada Que é os treinos Que você pode fazer em casa Você pode fazer Os treinos em casa Se você tinha vergonha Da academia De treinar com outras pessoas Agora você pode treinar Em casa com uma amiga Entendeu? Você tem que mostrar Os benefícios para a pessoa Então essa aqui É as minhas dicas De copywriting E agora eu vou te apresentar Uma pessoa muito especial Se você quiser aprender mais Sobre copywriting Essa pessoa é o Jordan Félix Ela está no mercado Há muito tempo Eu estou desde 2015 Ela começou lá Para os meados de 2012 Começou do zero também Uma humildade de pessoa É esse cara aqui O Jordan Félix O primeiro ebook dele Eu conheci Que era o guia inicial Ele acabou de lançar O segundo ebook dele De copywriting Vou mostrar aqui para vocês Os resultados dele Em 2014 Isso em 2014 Pessoal Não precisava nem começar Ainda no marketing 18k Ele tirou em um mês Entendeu? O cara manja O cara manja do que faz E ele Vou mostrar aqui Olha o que ele era antes Para não falar Que ele veio de família De classe alta Que nada Venho que nem eu Da humildade Ele era um vigia Conquistou Conquistou Batalhou E olha onde ele está hoje Uma boa Tem o produto dele agora A estabilidade financeira Até falei para ele Essa foto Achei muito louca PC da Mac O Jordan é uma pessoa Muito humilde Recomendo mesmo Estudar Copywriting com ele E bom Ele acabou de lançar Esse ebook O segundo ebook dele De Copywriting Beleza pessoal Ele está dando uns bônus Muito bons também Que é o tema Premium Conversion Para otimizar o SEO Squeeze Page Para criar Pagina de capturas E também o primeiro ebook Que ele fez O Hotmart Expert E um dos primeiros Que eu li Que era de como Criar esse negócio do zero Entendeu? Negócio do G Online De sucesso No grupo também Secreto do Facebook Porque é que nem eu falo Você tem que interagir Com as pessoas Do mesmo interesse Que com você Então as mesmas pessoas Do mesmo interesse É muito importante Você conversar com elas Você vai sempre Aprender com elas E compartilhar Entendeu? Com elas É muito top E do meu bônus Eu vou oferecer para vocês De quem adquirir comigo Eu vou dar uma lista De palavras persuasivas Para vocês Beleza? Que funciona super bem comigo Eu vou compartilhar com vocês E também vai poder ter O meu suporte No meu grupo de Do WhatsApp E do Facebook Tá bom? Sempre estou lá interagindo Nos grupos Tirando umas dúvidas Do pessoal E você vai poder contar comigo Então deixa aqui embaixo Nos comentários O que você achou Do meu vídeo Das dicas Beleza? O que você achou De Copyright Se você tem outra Outra técnica De gatilhos mentais Para compartilhar com a gente Eu vou gostar bastante Que você deixe aqui No comentário Beleza? Deixa um joinha No vídeo Compartilhe com seus amigos E o link do ebook Do Jordão Félix Vai estar aqui Na descrição do vídeo Beleza? E para receber meus bônus Basta entrar em contato comigo Tamo junto E um abraço forte Do Jordão Félix E um abraço forte